Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, o orientador para a senda reta, aquele que disse em seu livro, louvado seja Allah, aquele que fez o seu livro a seu servo e não encontrou contradição alguma nesse livro. Testemunhamos que não há divindade não ser Allah e que Muhammad é seu servo e mensageiro, que a paz de Allah seja sobre ele familiares, seguidores e quem seguiu sua guia até o dia o sinal. Muçulmanos, a ordem de Allah para todos os servos é temer Allah onde quer que estejam, temam Allah onde quer que estejam. E Allah diz no Alcorão, ó fiéis, temam Allah, ó fiéis, se temerem Allah, Allah botará para vós um discernimento. Allah mencionou o Alcorão como um livro, luz, iluminação, orientação, cura, misericórdia. Porém muitas pessoas hoje tomam do Alcorão somente três coisas. Em alguns locais o Alcorão só é lido para abrir uma reunião, ou para ganhar Hassanat, recompensas, ou quando morre alguém. Sendo que a Allah diz no Alcorão. Esse Alcorão foi revelado para exortar quem está vivo, para exortar quem tem um coração vivo. Esse é o objetivo do Alcorão sagrado. Vamos então passar a passear com os versículos do Alcorão. Os primeiros versículos da Sorata al-Bakara, que Allah fala no Alcorão, Aliflamim, este é o livro, sem dúvida alguma, orientação para os tementes. Aqueles que acreditam no raiba, no incognicível, cumprem o salat e gastam daquilo que nós o agraciamos. E aqueles que acreditaram que foi revelado a ti, e que foi revelado antes de ti, e tem certeza no dia dos final, esses estarão na guia de seu Senhor, esses são os bem-aventurados. Esses versículos, na realidade cada versículo merece um sermão. Dali calikitabo, este livro, o Alcorão, Laroibafi, não há dúvida alguma. Allah diz que esse livro, não há dúvida alguma. E os sábios, na interpretação do Alcorão, disseram, a palavra Laroibafi, a palavra Raiba em árabe, significa a shak, a dúvida, a incerteza. Significa a tuhma, significa a acusação que não é verdade. E significa alhaja, a necessidade de uma prova para confirmar aquilo. E Allah diz que esse é o Alcorão, não há dúvida. Não há incerteza, que ele vem de Allah. E Allah desafiou, os idólatras e todos quem querem, dizendo, tragam então, dez suratas semelhante. Depois falou no outro versículo, tragam então, uma surata. tragam uma surata semelhante. E no outro versículo desafiou, tragam então um versículo. E disse, e pecem a ajuda de vocês que quiserem. Dos din, não vão conseguir trazer um versículo ao Corão igual. Hudan lil mutaqin, esse é o Corão revelado ao profeta Mohamed. Durante 23 anos ele foi revelado. É orientação para quem? Lil mutaqin, para os tementes. Porém, no outro versículo fala, hudan lil nas, orientação guia para os humanos. Sim, para todas as pessoas que procurarem a verdade, no Alcorão, serão orientados. Porém, de acordo com o temor da pessoa, ela será orientada. Vemos que ela fala no Corão, Kul huwa lil lezina amanu hudan wa shifa'a. Esse é o Corão, para aqueles que creem, é orientação e cura. Diz-se o imã Ibn Qaym al-Jawziya rahmatullah alayhi, comentando esse versículo. Kul huwa lil lezina amanu hudan wa shifa'a. Bi hasbi imanik, bi hasbi imanik, de acordo com tua fé, de acordo com a tua fé, está a orientação e a cura do Alcorão para todos os problemas. De acordo com tua fé. E no versículo fala, de acordo com teu temor a Allah, de acordo com teu amor a Allah, de acordo com tua fé no Alcorão, de acordo com tua fé nos pilares do Islam, de acordo com que tu te afasta do ilícito, esse Alcorão torna-se uma orientação para ti. E disse o imã Ibn Qaym al-Jawziya rahmatullah alayhi no seu livro, explicando ao Alcorão, que disse assim, o mafhumu al-mukhalafa, entendendo o contrário, hudanil mutaqim, ma lam yattaqillah, fa lam yachtadi, fa lam yachtadi bihada al-Qur'an. La ilaha illallah. Quem não teme Alá, não será orientado por esse Alcorão. Porque esse Alcorão, é orientação para quem? Para os tementes. De acordo, assim como falou que o Alcorão, não há dúvida alguma, que ele é de Deus. de acordo com a tua fé, que esse é o Alcorão, a revelação de Deus, será a tua orientação para a senda reta. depois fala, hudanil mutaqim, quem são os tementes? el-ezina yu-minuna bil-ghaib, aqueles que acreditam. E o sábio, o Alcorão, com o imã, a chancita e comenta, Alá não disse el-ezina, amanu bil-ghaib, aqueles que acreditaram, no passado. Mas olha el-ezina yu-minuna, que acreditam. E na língua árabe, o verbo presente, significa continuidade. Aqueles que continuam acreditando, no que? Al-ghaib, no incognicível. E o que é o haib? O que é o incognicível? Os sábios disseram, é tudo aquilo, que não pode ser sentido, a não ser através da revelação. Disseram, o que é a fé no incognicível? Tu acredita em Alá, sem precisar ver ele. Tu acredita nos anjos, sem precisar ver os anjos. Acreditou no Alcorão, em Mohamed, sem ver o mensageiro de Alá. Acredita no paraíso e no inferno, nos dias do final, na balança da justiça, sem precisar ver. Esta é a fé no incognicível. Al-imano, bil-ghaib. Por quê? Guia para os ori, guia para os tementes, aqueles que acreditam, no ghaib. Acredita no incognicível. É relatado no muster, do irmão Mohamed, que o Ubeida, a Mubeida, o sahaba, disse ao mensageiro de Allah, existe pessoas que terão mais recompensa do que nós, sendo que nós acreditamos em ti, viajamos e combatemos contigo. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse sim. Disseram, quem são essas pessoas que terão mais recompensa que nós? O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, quem são aqueles que poderão ter mais recompensa que vocês? Disse o mensageiro de Allah, aqueles que virão depois de vós, acreditarão em mim, sem ter me conhecido. Esta é fé no incognicível. Esta é o islam. E esse é o significado de la ilaha illallah, Muhammad ar-Rasulullah. Acreditamos no mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, em tudo aquilo que ele falou sobre Allah, sem ter encontrado e conhecido ele. Depois fala, ele é zinu yuqimuna, sallallahu alaihi wa sallam, aqueles que cumprem o salah. Falou primeiro a fé no incognicível, e depois o salah. E disse o sheikh al-Islam, ibn Taymiyyah, comentando esse versículo, o salat, é o principal ação depois da fé. Principal ação depois da fé, é a oração. de acordo com a fé no incognicível, tu aproveita e sente o gosto da tua oração. Allahu Akbar. Quando tu levantas as mãos dizendo, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Tu se tem certeza, a convicção e fé, que tu está lendo o que Allah revelou a Muhammad. De acordo com essa fé, tu aproveita da oração. Esta é a oração que Allah fala no Corão. Esta é a oração que Allah fala no Corão, que a oração afasta da obscenidade e do ilícito. Aquela pessoa que comete obscenidades e pecados, duvida naquilo que Allah revelou, reza, reza, e continua fazendo coisas erradas, é porque tem um problema. imãn-o bil-gheib. Afairin cognicível. Jala an'Allah, aia-kum minal-muflihine. Aقول o que eu falo, e esta é a oração que eu falo. A-Li-Ve-l-A-Kum. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi, E fizemos de ser do Al-Qurão aquilo que é cura e misericórdia para os crentes. E fizemos de ser do Al-Qurão, revelamos ao Al-Qurão aquilo que é cura. Cura e misericórdia para os fiéis. A misericórdia do Al-Qurão. O benefício do Al-Qurão. A cura do Al-Qurão está na mesma proporção da fé da pessoa. Ibn Qaym, Rahmatullah, além do seu livro, dizendo, no livro Fawait, ele disse, como é incrível as pessoas lêem esse Al-Qurão como é que pode as pessoas lêem esse Al-Qurão e não chorarem? Porque Allah fala, continuando o versículo, e os tiranos, os maldosos, os pecaminosos, não aumentam com o Al-Qurão a não ser perdição. que Allah nos livros, e aquelas pessoas, quando é lida o Al-Qurão, quando escuta o Al-Qurão, não escuta, não presta atenção, ou quando lê o Al-Qurão, não aproveitam. Porque Allah fala no Al-Qurão, fizemos esse Al-Qurão, que é cura e misericórdia para os crentes. Já os tiranos, os pecadores, só aumenta a perdição para eles. Então o muçulmano tem que tomar cuidado. Se ele lê o Al-Qurão, escuta o Al-Qurão, a fé dele não aumenta, ele não procura orientação através do Al-Qurão, é porque ele, e Allah fala no Al-Qurão, dizendo, é aqueles que acreditam que foi revelado a ti, e foi revelado antes de ti. Aqueles que acreditam no Al-Qurão, e acreditam que foi revelado aos livros anteriores, e têm certeza no encontro de Deus na outra vida, esses estarão na orientação e na guia de seu Senhor. Esses serão os bem-aventurados. E quem de nós não quer ser bem-aventurado? E quem de nós não quer ter o sucesso nessa vida e na outra? Não temos outro caminho, a não ser o caminho do Al-Qurão. Ler, ler o Al-Qurão, entender, refletir, praticar, e transmitir o Al-Qurão. Porque o profeta Muhammad, sallallahu a'ala, disse, transmitam de mim, nem que seja um único versículo. Transmitam de mim, nem que seja um único versículo. E o muçulmão tem um livro, o Al-Qurão revelado por Allah não foi mudado, não foi adulterado. E é o milagre de Allah eterno até o Jesus final. Pedimos perdão de Allah, como disse se nossos corações fossem puros, se nossos corações fossem saudáveis, jamais iríamos enjoar de escutar do Al-Qurão e de falar do Al-Qurão. Inna Allahumalaikata huyussallunilainnabi. Yaihuladhinama no sallu alayhi wa sallimu taslimu.